Fala galera, tudo bem? A gente está na sétima aula, essa sétima aula vou falar um pouco mais de software, o software que eu uso para baixar música, então vou passar dois softwares para vocês interessantes, que é o AtubeCache e o MP3Again. E aí gente, tudo bem? Esse é o canal Dígito01 e eu sou o professor Valdinei e hoje nós vamos baixar o AtubeCache. Pessoal, sempre fica aquele convite se você ainda não é inscrito para se inscrever no canal e também clicar lá no sininho para não perder nenhum vídeo do canal, tá bom? Pessoal, então o site que eu escolhi aqui é o site do próprio AtubeCache, que é esse daqui, atubecache.com.br barra download traço gratuito. O que eu vou fazer? Vou clicar aqui, clique aqui para baixar AtubeCache. Se ele demorar para baixar, pessoal, você pode clicar aqui, se o download não iniciar automaticamente, clique aqui. Olha, ele já está baixando o programa. Pessoal, então finalizou aqui, eu vou clicar aqui e eu vou executar. Você não vai ver aqui nesse tutorial, mas no seu computador vai aparecer uma tela que vai pedir uma permissão para que o aplicativo faça alterações no seu dispositivo. Você vai clicar em sim. Aqui você escolhe o idioma, português, Brasil, ok. Avançar. Aqui você aceita os termos, deixa como está ali. Avançar. Avançar. Aqui se você quiser criar um ícone ali na área de trabalho, esse Create aqui no manual, aqui eu vou desmarcar, tá? Que é algo a mais que vem junto que eu não quero. E instalo. Clica em instalar. Pessoal, então finalizou aqui, eu vou clicar aqui em concluir. Se você quiser executar AtubeCache, eu vou deixar aqui marcado. Vou concluir aqui e já vai abrir o programa. Como eu deixei a opção de ficar lá na área de trabalho, lá tem um ícone lá no meu desktop. E aqui está o programa para você usar à vontade, tá bom, gente? Então, se você gostou, se te serviu, eu vou te pedir para você deixar o seu like e também se você puder compartilhar, tá bom? Um forte abraço para o professor e tchau, tchau. Fiquem com Deus. Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Diego Matheus do canal Supera. Hoje, eu vou trazer uma dica super útil para você que gosta de baixar músicas da internet para ouvir aí no seu computador ou no seu pendrive. Você já deve ter notado que as músicas baixadas da internet, geralmente, vêm umas com o volume mais alto que as outras, comprometendo toda aquela seleção que você fez com tanto carinho. E é justamente para resolver isso que eu venho trazer esse tutorial para você. O programinha que eu vou estar usando aqui é o MP3 Gain. Um programinha super leve, com a interface muito simples e o melhor, totalmente gratuito. Eu vou estar deixando na descrição do vídeo o link para download do programa. Então, vamos lá. Bom pessoal, essa é a interface do programa. A interface muito simples, totalmente aqui em português. As duas primeiras opções que vocês vão estar utilizando são adicionar arquivos ou adicionar pasta. Clicando em adicionar pasta, você pode adicionar uma pasta que contém várias músicas. Aqui você adiciona uma música a uma ou seleciona várias músicas. Então, eu vou estar clicando aqui em adicionar arquivos. Aqui no diretório do meu computador, eu vou procurar a pasta onde estão as músicas que eu quero que fiquem com o mesmo volume. A minha está aqui em canal supera. Essas duas músicas, eu separei justamente para fazer esse tutorial. São recém baixadas da internet. Então, eu vou selecionar aqui as duas músicas que eu quero e clicar em abrir. Agora, aqui estão as duas músicas que eu exportei aqui para o programa. Certo? Que importei, aliás, aqui para o programa. A ferramenta que eu vou utilizar agora é Análise Rádio. Análise Rádio. Para analisar justamente o volume que estão essas músicas. Então, eu vou estar clicando aqui com o botão esquerdo Análise Rádio. Automaticamente, ele começa a analisar. E aqui, ele mostra o volume que estão as minhas músicas. Como vocês podem notar, uma está com 99.0 e a outra 89.5. Então, pessoal, é uma diferença de volume muito grande. Se eu fosse passar essas músicas assim para o meu pendrive ou escutá-las aqui no meu computador, eu já ia notar a diferença de volume. Eu ia ter que estar aumentando e abaixando o volume. Então, eu quero que elas fiquem com o volume padrão. Aqui, o volume padrão desse programa é 89.0. Eu gosto sempre de deixar aqui em 95.0. Então, após ter aqui clicado em Análise Rádio, você especifica aqui o volume desejado que você quer que fique todas as suas músicas. E logo após, você clica aqui. Ganhe Rádio. Ele automaticamente vai começar a mexer no áudio das suas músicas. Sem perda de qualidade, tá, pessoal? Aqui, vocês podem notar que uma ficou com 94.4 e a outra com 95.5. Ou seja, muito próximo a 95.0. Que foi o volume que eu especifiquei. Certo? Dessa forma, você não vai notar nenhuma diferença no volume das músicas na hora de ouvir aí no seu computador ou na hora de passar para o seu pendrive para ouvir em outro dispositivo, certo? Após você ter feito isso, vocês podem estar aqui clicando em Limpar Arquivos. Ele vai limpar todos os arquivos. Essa pasta que eu já vou abrir aqui, que contém os arquivos, Vou deletar aqui o álbum que eu não preciso. Só preciso do áudio, certo? O áudio aqui já vai estar transformado, tá, pessoal? Já vai estar em 95, certo? Então, após você ter limpado seus arquivos, Você pode adicionar aqui mais arquivos Ou adicionar uma pasta toda E fazer o processo novamente Da mesma forma que eu mostrei aqui para vocês Então é isso, pessoal. Se você gostou aí do vídeo Se foi útil para você de alguma forma Clica em gostei Deixa seu like aí E se inscreve no canal Para estar recebendo Mais vídeos com mais dicas Para você, beleza? Bom, espero que vocês tenham gostado aí das videoaulas Vocês viram aí que o Atubecast Ele serve para baixar vários conteúdos E vários formatos Também ele tem um conversor lá dentro Que vocês podem utilizar Se vocês querem abaixar o MP4 E aí vocês Baixar em vídeo, né? MP4 Tipo, aí vocês querem converter aí para MP3 Ele tem esse conversor aí Você pode utilizar É muito interessante E abaixo a música diretamente do YouTube Sempre pego o nome do cantor O nome da música E escrito na frente áudio Onde a gente tem uma música aí Mais limpa E eu consigo baixar ela com boa qualidade E aí o MP3 Again O MP3 Again serve para equalizar Então você monta toda a sua pastinha Depois você coloca no MP3 Again E vai equalizar para vocês Bom, espero que vocês tenham gostado Até a próxima aula